Música Após cinco meses de atividade, encerrou oficialmente a campanha do agasalho 2013. Tradicional no estado, a campanha coordenada pela Defesa Civil superou os números da edição do ano passado. Mais de 1,3 milhão de itens foram arrecadados e distribuídos a partir das 11 coordenadorias regionais da Defesa Civil. Essa demanda toda foi ampliada porque nós tivemos um inverno rigoroso e tivemos as enchentes do mês de agosto, que aumentou a demanda por donativos e, consequentemente, nós conseguimos também aumentar as arrecadações e atendê-las. Apesar do encerramento oficial da campanha, a Central de Doações do Estado continuará arrecadando donativos. No térreo do Centro Administrativo Fernando Ferrari, Borges de Medeiros, 1.501. A estrutura toda é mantida e seguimos arrecadando e distribuindo o ano inteiro. Obviamente, quando há algum evento adverso agudo, há uma concentração e um aumento nas arrecadações. Na solenidade que ocorreu nesta segunda-feira no Palácio Piratini, instituições e pessoas que se destacaram em ações de solidariedade no ano de 2013, receberam medalhas da Defesa Civil. Legenda Adriana Zanotto